O golpe começou com uma pessoa ligando para o telefone fixo do Sandro. Em todas as tentativas, pediam dados pessoais do empresário e que, segundo ele, não foram passados. Eles chegaram a atentar dez vezes por dia, sempre em telefones que eu nunca atendia. Quando eu atendia, eles ficavam calados porque já estavam incomodando. Então, ligavam várias vezes pedindo informações. Qual o endereço? Eu quero falar com o Sandro, já citando o meu nome. Então, essas pessoas sempre tentando tirar dados que a gente não passava, a gente jamais passa dados por telefone. Uma semana depois que essas ligações começaram, o celular do Sandro ficou mudo, perdeu o sinal, não conseguia fazer uma ligação e nem ter acesso à internet. Ele tentou o contato com a operadora por telefone por sete vezes e lá eles garantiram que haveria um problema de sinal e que no outro dia isso seria resolvido. Só que não foi. E aí ele foi em uma loja física da operadora, conversou pessoalmente com um atendente e até levantou a hipótese do celular dele ter sido clonado. Eles garantiram que essa possibilidade não existia. Ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, o telefone fixo também ficou mudo. Ele não conseguia falar com ninguém e nem receber nenhuma ligação. E foi aqui mesmo, olhando a conta do banco pela internet, que ele descobriu que estava sofrendo um golpe. Nós percebemos um saque na conta, saque, porque eles utilizaram uma folha de cheque para ir até a boca do caixa e retirar o dinheiro. O cheque clonado era idêntico ao original. O valor era alto. O banco garantiu ao empresário que só descontou o cheque porque receberam essa autorização por telefone. Eu indaguei por que eles fizeram saque nessa quantia na boca do caixa. Eles disseram então que fizeram a ligação para mim e uma pessoa atendeu e essa pessoa autorizou o saque. Segundo a Polícia Civil, este tipo de crime é organizado e não é tão comum. É uma associação criminosa, porque ele tem que ter a participação de um funcionário do banco, tem que ter a participação de um funcionário de uma operadora telefônica ou mais de uma. Porque no caso eu já vi semelhante em que o telefone fixo também tem um sigame para outra pessoa atender e o telefone celular também é colocado no sigame para outra pessoa atender e dar a resposta positiva para o desconto do cheque. Depois que os bandidos aplicaram o golpe, as ligações acabaram. O Sandro registrou um boletim de ocorrência e já foi ressarcido pelo banco. Pretende entrar na justiça contra a operadora de celular. De todo esse transtorno, ficou o ensinamento. Jamais confiar na operadora. Ficou sem sinal, vá até o banco. Pelo menos você vai estar prevenindo. Avise ao banco. E depois tente resolver o restante. E depois tente resolver o restante.